Música Um dos meus ídolos da música popular brasileira e a nossa perna de Paulo Correio Jair Amorim Acabei de saber E você riu de mim E depois perguntou Se eu vivi, se eu morri Já que tudo acabou Eu sei lá se você Que de fato sabe Eu sei lá No meu coração É melhor Eu sei lá Eu sei lá Eu sei lá Eu vivo aqui Eu sei lá Eu sei lá O mesmo amor Aquele amor Que nunca mais foi meu Por que Que queira me humilhar assim Por que Parabéns Do céu Você e eu Somos demais Não mudamos jamais Acostinho, tio Eu sei lá 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 Não mudamos jamais Não mudamos jamais Março Gomes A gente é um momento A gente é um momento